Oi amor, o que você está fazendo? Hoje eu vou fazer um creme de limão siciliano Esse é um creme que é muito bom para massas, peixes e frutos do mar também Fica muito bom Então eu vou utilizar uma colher de sopa de manteiga É difícil sair aqui Uma de cebola Aí eu vou estar utilizando, quando eu refogar isso aqui Três colheres de suco de limão siciliano Agora eu vou acrescentar o suco São três colheres de sobremesa de suco de limão siciliano Aqui eu tenho 70 ml de creme de leite fresco E aquele que você vai encontrar no supermercado É creme de leite pasteurizado Para quebrar um pouco o ácido desse limão Vamos colocar 60 ml de glicose E eu vou colocar uma pitadinha de sal Muito pouco Vai ficar aqui uns três minutos Aproximadamente, de dois a três minutos Até dar uma encorpada no molho Já está no ponto Esse molho é super suave, muito bom Super agradável A cor que fica e a consistência dele Muito bom E aí E aí E aí E aí